Eu não quero mais ficar assim à toa Eu não quero mais ficar aqui tão só Procurando me encontrar noutra pessoa Eu não quero olhar pra mim sentindo dó Decidi que vou mudar de uma vez por todas Enfrentar seja qual for o desafio Tô cansado de falar com as paredes Não dá mais pra suportar esse vazio Ah, minha vida Por favor, não deixe o nosso amor assim Ah, vida minha Vem ficar comigo, vem cuidar de mim Hoje eu vou sair e acertar as contas Porém, diga tudo aquilo que ficou Sem você não dá pra segurar as contas Sem você eu já não sei pra onde vou Mas amanhã, quando amanhã trouxer o dia Quero estar de novo em sua companhia Descobrir que tudo isso é verdade Ah, minha vida Por favor, não deixe o nosso amor assim Ah, vida minha Vem ficar comigo, vem cuidar de mim Ah, minha vida Por favor, não deixe o nosso amor assim Ah, vida minha Vem ficar comigo, vem cuidar de mim Vem ficar comigo, vem cuidar de mim